Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui modelando a calça do personagem e se der tempo, que eu creio que dê pelo menos para começar a modelar a camiseta, tá? Então vamos continuar aqui modelando a calça. Serão poucos detalhes que eu vou acrescentar aqui na calça, serão mais acertos mesmo. Primeiro de tudo, vou acertar melhor aqui o formato, já está bom o formato, tá? Nesse jeito, só algumas coisinhas aqui, alguns vértices. Então vou aqui no modify, editable poly e vou movendo aqui alguns vértices aqui para trás. Um pouquinho aqui. Pode dar uma quebrada nesse vértice aqui para tirar um pouco do aspecto de um cubo, né? Um aspecto um pouquinho mais natural. Desculpem. Garganta meia com pigarro aqui. Uma puxada nesse vértice um pouco para baixo. Deixa eu ver se eu não selecionei nada, ó. Vamos aqui na vista... É, traseira, né? Back. Como vocês podem ver, tem alguns vértices tortos aqui. Está bem torto. Arrumando. Lembrando que isso aqui tem que dar um aspecto de uma calça, tá, gente? E de uma calça masculina. Ou seja, ela é um pouco mais larga. Ela não é tão colada no corpo quanto uma calça feminina. Eu acho que eu já até falei isso no outro vídeo. Vamos acertando aqui alguns detalhes. Aqui vai ser uma região que vai deformar, então não pode ficar torto. Então, vamos lá. A calça é um pouco mais larga nessa região aqui da tornozela, canela. E aí Então, eu acho que nós tivermos de uma calça. Aqui eu vou dar só uma puxadinha para o lado, de forma que não interfira tanto no formato da calça, só de leve mesmo. Vou colocar aqui na vista frontal, a gente dá uma acertada também, mas é algo mais ou menos assim. Então, vamos lá. É mais ou menos isso, né? Só tentando deixar a calça menos presa aqui na parte da canela. Mais ou menos isso, certo? Eu vou adicionar aqui alguns cortes, mas eles vão ser mais ou menos irregulares, por quê? Porque eu vou simular aqui algumas dobras na calça, tá? Então, eu vou adicionar mais ou menos um aqui. Cadê aqui o connect? Certo? É... Vou colocar aqui na vista lateral. Vou tentar fazer uma dobra aqui bem legal para essa calça. Aliás, eu vou rotacionar essa edge aqui um pouquinho. vou selecionar aqui alguns vértices. Só puxando aqui para tentar fazer umas dobras na calça. vocês podem ver, ó. Ficou aí mais ou menos, né? Eu vou tentar... Oh, caramba! Lembrando que aqui nessa região pode ter triângulo, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou deixar... Por enquanto eu vou deixar assim. Só ver se ficou razoavelmente legal esse corte. É... Mais ou menos, né? Vou adicionar um volume nele aqui do lado também, ó. E a mesma coisa aqui do outro lado. Pode até fazer um pouco mais, para deixar um pouco mais... É... irregular isso. Dá a impressão realmente que... É uma dobra. Olha... Eu não estava querendo cortar até aqui, então eu vou deixar um triângulo aqui, tá, gente? Para economizar polígonos, tá? Não que é certo deixar triângulo... Nos seus modelos. Simplesmente para economizar tem que cortar aqui novamente, tá? Porque aqui na frente não precisa. É... Eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte de baixo também, ó. Fazer umas dobras aqui. Ver que uma... Uma coisinha simples já dá uma outra cara aqui para a calça, tá? O ideal... Tá, gente? Eu estou fazendo aqui usando... A cópia por instância que está copiando para o outro lado e tudo mais. O legal mesmo seria vocês fazerem essas dobras diferentes de um lado da perna para o outro, assim, tá? Para dar realmente a sensação de uma calça, né? Que ela está dobrada... As dobras nos vincos da roupa estão dobradas de forma irregular, tá? Mas como eu estou com uma certa pressa, Porque essa... Essa série de vídeos já está muito extensa... Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazendo aqui... De uma forma meio genérica mesmo. Beleza? Tá? Mas quando vocês forem fazer no modelo de vocês... Se for o caso de fazer... Esses tipos de vincos na calça, né? É... Tentem fazer dessa forma. Acho que fica com o resultado bem mais legal. Tá? Um lado diferente do outro. Mas é aqui a mesma coisa, né? Que a gente fez. Um pouco mais assim. Só que aqui a gente vai... Cavar um pouco mais isso. Vou colocar isso aqui. Deixa eu ver. Um pouco para cá. Essa outra... Caramba. Essa outra dobra aqui. Eu vou jogar um pouco mais para cima. Vou jogar ela bem mais aqui para baixo. Como se fosse uma dobra bem... Bem grande aqui na calça. Vendo que aqui pode... Agora a gente está acrescentando mais irregularidades, né? Na... Na forma da calça. Então a gente pode deixar mais ou menos assim. Como vocês podem ver, ela sempre tende a... A gravidade de uma calça que é muito larga, um tecido que é muito largo. Sempre tende a puxar, né? Essa parte maior do vinco aqui para baixo. É um pouco complicado de explicar isso usando polígonos. Ainda mais usando poucos polígonos, né? Isso quem sabe numa aula de ZBrush... Em um vídeo de ZBrush eu explico melhor... Esse conceito. Deixa eu puxar isso aqui também um pouco mais para baixo. Dá um aspecto um pouco melhorzinho para isso. E daqui a mais... E essa parte vale a pena. Ajuda e outra parte... E outra parte... Não está. Com certeza. Com certeza. E aí... Agora vamos fazer aqui aqui... Aqui aqui o��ato... Um pouquinho mais para baixo. E aí... Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez na parte de cima, vamos adicionar aqui alguns cortes, a gente nem precisa adicionar todos, já que a gente tem que economizar aqui alguns polígonos, não quero ficar cortando também a toa isso, deixa eu só dar uma olhada para ver se selecionou certo, olha que cagada, dá um isolation para a gente visualizar melhor esse lado aqui da calça, dá uma arrumada aqui arrumar aqui do outro lado também, estou aqui com muito fricote nessa calça, provável que eu não consiga começar a modelar a camiseta nesse vídeo Vamos adicionar um corte aqui, primeiramente Vamos fazer aqui com a ferramenta connect, vamos baixar um pouquinho mais isso aqui, colocar um aspecto bem mais caído desse vinco aqui, lembrando gente, isso aqui é opcional tá, eu estou fazendo isso só para a calça não ficar sem graça assim, e como eu tenho que modelar para mostrar as técnicas para vocês, vocês podem realmente resolver o vinco da calça com a textura tá gente, fica legal também, mas como eu disse, estou fazendo só para demonstrar para mostrar para vocês as técnicas, vou adicionar um corte nessa região aqui de cima também, Apertei o botão errado aqui, vamos ver... Bom, vamos aqui adicionar um pouco mais de volume nisso, Como vocês podem ver, a gente pode até puxar um pouco isso aqui, um pouco mais para baixo. Acrescentar aqui, né, fechar um triângulo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Esse, então, triângulo aqui também e outro aqui. Certo? Acertar um pouco mais o volume dessa dobra que a gente criou. A gente pode até exagerar um pouco mais nessa parte aqui. Acertar um pouco a forma, né, disso que a gente precisa acertar. Acho que eu vou descer um pouco mais esses vértices aqui. Tentando deixar com um aspecto um pouco mais, né, natural. Se é que isso é possível, né? Usando só isso de polígonos. Mas a gente vai tentando fazer um bom trabalho aqui, né? Acertar esse lado também. Vou tentar deixar um pouco mais irregular. deixar essa dobra um pouco mais para cima. Nossa, quando a gente disse que era irregular, não era tanto assim, né? A coisa tem que seguir um padrão, se a gente não consegue animar o personagem depois. Como vocês podem ver, essa técnica de fazer... Acertar, assim, a roupa manualmente não é tão legal, cara. Ela é chatíssima. Tá, mas eu disse que ia fazer, então eu vou fazer. A gente pode acertar também essa linha aqui de cima, né? Já com um aspecto mais assim. Se for o caso, a gente adiciona também mais algum corte. Como vocês podem ver, ficou mais ou menos aí. Eu fiz só para demonstrar aqui rapidamente como é a técnica, tá, gente? Caso vocês precisem, em um personagem low poly, simular esse tipo de efeito. Pode ir até acrescentando algumas irregularidades. Ficou com um aspecto um pouquinho melhor, né? Vou só tirar aqui o wireframe para a gente dar uma olhada. Se não tivesse tão facetado assim, ficaria legal. Bem, é mais ou menos isso, tá, gente? Isso aqui não é necessário fazer, tá? Eu fiz só para demonstrar para vocês a técnica. Vocês podem fazer em outras regiões aqui da perna da calça. Tudo mais. Certo? E o mais importante é que a gente tem que arrumar agora aqui nessa linha aqui da calça. Mais ou menos aqui. Eu vou selecionar aqui essas edges da borda. Vou dar um scale para dar uma alinhada nelas, ó. Scale no eixo Z. Não escalem em outro eixo, porque senão, ó. Tá? Ou... Acontece isso. Se bem que aqui no eixo Y a gente pode dar uma fechadinha assim, só de leve. Certo? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui na calça é copiar um pouco. Agora sim a gente vai precisar escalar nos dois eixos, ó. Dessas edges aqui para dentro, tá? A gente vem no eixo Y e no eixo X. Segurando Shift, ó. Copia essas edges aqui. Extruda essas edges aqui um pouco para dentro. Segurando Shift, hein, gente. É de segurando Shift em 3D Max. Vou pegar aqui no botão não aperto extrudar que vocês vão ter um trabalho absurdo e ainda vai ficar errado. O que mais que eu posso acrescentar aqui? Ah, eu vou subir um pouco mais essas... Esses vértices aqui da calça. Esses vértices... Essas edges, desculpem. Essas edges aqui da calça. Cara, eu não gosto de modelar roupa, velho. Eu não gosto. Por mim os personagens ficariam todos pelados. Bem, eu acabei me estendendo aqui, né, fazendo alguns detalhes aqui da calça. E... No próximo vídeo, nós vamos começar a modelar aqui a camiseta. A camiseta é um pouco mais simples, né, que a calça, tá? Então, ela é bem provável que a gente termine mais rápido, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo. E se inscreva... Opa, enrolei aqui. Se inscreva-se no... Se inscreva-se é terrível, hein? Inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.